Fala ae caralho, estamos de volta nessa porra, e já que não teremos jogo essa semana, a gente colou no ICT das Gazelas pra fazer uma entrevista com o maior mão de alface da história, Marcelo Grobe. Seja bem-vindo mão de alface ao Inter Mil Grau, e a nossa primeira pergunta é, o que você acha dos troca-troca que vocês fazem antes dos jogos? É verdade que você faz uns gestos com o dedo no ânus do Luan, se sim mostra pra gente ver como é. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas com seus companheiros de pshime? E qual é o gesto que você faz? Qual o seu hobby preferido? Dar no shopping, restaurante, gosto muito de dar. O que o Derley foi pra você? O Derley pra mim foi um cara que sempre me deu. O que você mais gosta de tomar, no momento íntimo? Cabeçalho. Terminamos aqui, mão de alface, até a próxima no 1 minuto com Inter Mil Grau. Cheio de bola. O papo assim é bacana.